Eu avisei, o governo do Paraná vai enrabar todas as pessoas do agronegócio do Paraná É taxação em cima de taxação Quem quiser dar uma pausa aqui ó, pra vocês verem O mais saboroso é ver bolsominion chorando Arrependido que voltou no ratinho Eu avisei, vocês não queriam votar no requeão porque o requeão tava com o PT Se fud... Eu avisei, vocês não queriam votar no requeão